A União Nacional para a Independência Total de Angola realizou na tarde da última sexta-feira, 8 de outubro de 2021, uma conferência de imprensa em resposta ao acórdão do Tribunal Constitucional que anulou o 13º Congresso do Partido do Galo Negro. Surpreendem as debilidades da técnica jurídica formal que enfermam o acórdão. E a Unita recusa-se a aceitar que o direito seja camuflado para inviabilizar a verdade. Adalberto Costa Júnior, de forma calma e serena, afirmou na ocasião que em nenhum momento o Congresso da Unita violou qualquer lei, chegando mesmo a afirmar que a decisão do Tribunal Constitucional não foi jurídica, mas sim política. Não restam dúvidas que se trata de uma ficção jurídica e de um subterfúgio político à alegação de que o Comitê Permanente estava demissionário e não tinha legitimidade para prorrogar os prazos. O que leva a Unita a afirmar que o acórdão em questão está desprovido de fundamento jurídico legal e remete para um arranjo político cujo propósito é a destruição da Unita. O Estado de Direito Democrático Angolano está em risco. A Unita apela, sim, aos patriotas angolanos tudo fazerem para que tal não aconteça. Viva a Unita, viva Angola. Luanda, aos 8 de outubro de 2021. O Presidente da Unita. Quem partilha da mesma opinião é Isaías Samacuva, que de forma provisória vai assumir os destinos da Unita até a realização do Congresso Electivo. Vem confirmar a posição política expressa pelo Bureau Político do MPLA em comunicado oficial a 3 de agosto deste ano quando afirmou que a presidência da Alberto Costa Júnior na Unita estava por um fio. Estamos, portanto, perante mais uma armadilha no longo processo da construção da nação angolana. Desta vez, não devemos mais cair nessa armadilha. O país despertou, está cansado deste paradoxo e quer decididamente sair do ciclo de crises causadas pelo casamento entre um Estado falhado e um capitalismo de bancarrota. Entretanto, a Comissão Permanente da Unita decidiu realizar uma reunião no espaço de oito dias, onde irá anunciar a data do 13º Congresso bem como os passos subsequentes. É marcada para a segunda quinzena do corrente mês de outubro de 2021 a reunião da Comissão Política da Unita para, nos termos dos instrumentos aprovados pelo 12º Congresso do Partido, fixar a data da realização do 13º Congresso da Unita. Feito em Luanda, aos 8 de outubro de 2021, o Comitê Permanente da Comissão Política da Unita. Era visível a calma e serenidade de Adalberto Costa Júnior, bem como a moção de apoio dos presentes na conferência de imprensa. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.